Aplausos Pegata! Pegata! Pegata Michele! Pegata Michele! oh ah ah musica Pegado, meu Deus, mais uma. Mais uma, passa aí. Passa aí. Pega. E aí a gente vai quebrar! Continua! Continua! Amiga! Amiga! Arregata no pé! Estou taponhando, hein? Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! É... Arronlo! Regada! Regada, mentira! Arregada! Ele tá... Eu cuidi muito pra ele! Regada, tudo! Regada! 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 E a mão, ó! Oh! Regada! Passa! Regada! 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 Vai, vai! Bate que nem homem, meu porra! É aqui, é aqui, é aqui! É aqui, é aqui, é aqui! Não, não! Ele está ganhando! Ele está ganhando! Ele não conseguiu! Ele está ganhando! Ele está ganhando! É aqui! E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.